Campeões, tudo certo com vocês? Meu nome é Eduardo, eu sou do time de campeões e vim aqui trazer pra vocês grandes novidades, tá bom? Antes de qualquer coisa, quero pedir pra vocês se inscreverem, tá? Considerem se inscrever no canal, tá? Não deixe de deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo, tá? Tem muita novidade aqui, tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana, tá bom? Também vou deixando aqui o nosso link do grupo free, tá bom? Lá tem tips, lá tem muitas novidades que a gente pode estar... Você pode estar pegando muitas informações ali, ok? Vamos ao vídeo. Galera, eu vou falar pra vocês aqui uma novidade, tá? O lançamento do nosso curso, tá? O nome desse curso é Trader Milionário. Nesse curso você vai aprender todas as técnicas exclusivas, técnicas secretas, técnicas que eu nunca divulguei, tá bom? E que elas vão ser divulgadas nesse curso, ok? Você vai ter direito a Natasha, Shinobi, a Natasha 5.0, a Natasha Antiga, enfim. Todas as variações que você precisa saber sobre futebol virtual, tá bom? Você vai aprender gestão de banca, psicológico do trader, você vai aprender Shinobi, vai aprender Faster, vai aprender todas as estratégias, as melhores, num compilado de informação que você nunca viu antes sobre futebol virtual, ok? Te garanto, vai ser o melhor investimento da tua vida, tá? Você vai ter muito conhecimento. Além do mais, galera, vamos ter atualizações dentro desse grupo, tá? Você vai receber um curso, tá? E vai receber um grupo de estratégias, onde você vai estar recebendo atualizações ali. Sempre que surgir um padrão novo, uma estratégia nova, eu vou estar lançando lá. E além do mais, o pagamento é único, não tem mensalidade, tá? É vitalício e você vai ter acesso a esses conteúdos que vão ser postados ali, ok? Sem mais delongas, vamos agora ao vídeo do dia. O vídeo de hoje vai ser sobre os três erros que fazem você não ter constância nos ganhos com a Best365, tá? Com o trader virtual, trader de futebol virtual, tá bom? Ou em qualquer, você pode trazer também isso para outras áreas das apostas, não só sobre o futebol virtual, ok? Vamos lá. Galera, o primeiro erro é você não ter um mercado específico, não se especializar em um mercado específico, tá? Como assim, Eduardo? Então, olha só, pessoal. Prestem bastante atenção nisso, tá? Quando você tem várias e vários mercados, vamos trazer isso com o futebol virtual, tá? Quando você trabalha só com over no e-mail e você fica fazendo over no e-mail, zero a zero, ou fica trabalhando com ambas marcas, tá? Você tem um nicho pequeno, quando você trabalha só com ambas marcas, tá? Só que ele vai ser um nicho muito especializado. Você vai ficar muito fera naquilo, tá? Então, procure focar em um só mercado, tá bom? No máximo dois, mas procure focar principalmente em um. Se você é bom em Natasha, procure se especializar em Natasha, tá? Não fica querendo, ah, eu quero expandir o leque de conhecimento que eu tenho e eu quero fazer mais do que apenas uma Natasha, tá? Não faça isso, pelo menos por enquanto, tá? Fique fera na Natasha, fique fera numa Shinobi, fique fera no ambas marcas, no over 3,5 ou no 5+, que seja, tá? Mas fique fera nisso para depois você ir para um outro mercado e assim você ter uma consistência maior, tá? Esse é um erro muito comum, tá? Das pessoas querem fazer tudo de uma vez, ok? Então, cuida disso. O segundo ponto, galera, o segundo erro que o trader iniciante comete muito, tá? É não ter gestão de banca, tá? Parece uma coisa simples, parece uma coisa muito banal, mas gestão de banca é o que quebra muita gente, tá? Existem três perfis, tá? Que eu analisei, tá bom? E que existem esses três perfis de apostador, tá? Temos o conservador, o moderado e o agressivo, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nesses três temas, tá? Porque, enfim, é um tema para um próximo vídeo que eu vou lançar para vocês, mas vou falar resumidamente, tá bom? Vou falar primeiro sobre o conservador. O conservador, pessoal, para mim, é a melhor opção para você fazer o futebol virtual, ok? Então, você pega a tua conta, vamos imaginar que seja 200, 300 reais, você divide ela por 120, 120 ou 100 unidades, tá bom? Então, você vai ter aquele resultado, vai ser o valor da tua stake, ok? Então, você pega e divide o conservador, vai dividir por 100, 120 unidades e vai ter ali o valor da tua stake, tá bom? Beleza? Temos o moderado, que também eu acho bem interessante você trabalhar no futebol virtual, tá? Sendo conservador ou moderado, tá? O moderado vai dividir por 100, tá? 100 ou 90 unidades, 90 ou 100 unidades, ok? Vai fazer a mesma coisa, vai pegar o teu stake, o valor da tua conta, que eu imagino que a tua conta seja 500 reais, ou 400, ou 300, ou 100, vai dividir por 90 ou 100 unidades, ou 100, tá? Você vai fazer com a calculadora, vai ter aquele resultado ali, tá? Imagina que dividir por 100, dividir por 100, vai dar mais ou menos 1 real, tá bom? 1 real, se você dividir por 90, vai dar mais ou menos uns 90 centavos, tá bom? Essa vai ser a tua stake, tá bom? E você deve respeitar o valor da tua stake, tá bom? Nunca sair dela, tá bom? Vou fazer outro vídeo especificando sobre como fazer juros compostos, mas isso é um tema de um próximo vídeo, tá bom? E também temos o agressivo, galera, o agressivo vai fazer no máximo 70 unidades, tá bom? Então vai pegar a banca dele, vai diminuir e vai dividir por 70 ou 80, tá bom? Só que isso pra futebol virtual não é muito aconselhável, tá bom? Porque é muito variável, tá bom? Pode ter dias de hedge e você pode não saber se conter com relação a uma stake muito alta, tá bom? E tudo isso tem a ver também com o psicológico de cada um, tá? De trabalhar com valores de menores, você tem um psicológico mais forte, um psicológico melhor pra trabalhar. Agora, galera, vamos ao terceiro e último erro, que é bem comum. O pessoal comete muito esse erro, que é básico, tá, galera? Que é não ter meta. Não ter ou não respeitar a meta. A galera entra lá, acontece muito isso no grupo, tá? A pessoa entrou lá, pô, de manhã começou a fazer a... Tem gente que sequer entrou, começou a fazer as chips e já bateu a meta de manhã cedo. Manda mensagem pra mim, pô, Edu, bati a meta, o curso que tu me passou é muito bom e tudo mais e eu consegui pegar alguns insights aqui, alguns feelings e eu consegui bater a minha meta antes de começar as chips. Falei, tá, tu fez quanto? Ah, fiz 8%, de quanto é tua meta? Minha meta é 5%. Falei, brother, sai do mercado. Aí sabe o que acontece? Esse cara se expõe ao mercado de novo, tá? Pega as chips, faz mais uma meta e que assim, ó, terminamos o dia e ele vai e começa a fazer operações aleatórias e sabe o que acontece? No final do dia, ele pô, Edu, tô com 1% de lucro só. Ah, cara, eu tava com 20%, 20% no dia. Não faça isso, tá bom? Nunca faça isso. Respeite sua meta, estabeleça uma meta mesmo que mínima, tá? Estabeleça ela. Ah, e tem uma dica bônus que eu vou dar pra vocês que é como trabalhar com a gordura. O que é a gordura, galera? Então, vamos lá. Imagine pra você que você tem uma meta de 100 reais no dia, tá? Você tem uma banca ali de uns 1.000, 1.500 reais e você consegue fazer 100 reais, 150 todo dia. Aí, você foi lá, começou a fazer as chips, umas chips suas também e tudo mais, ou de outros grupos que você eventualmente venha ter, tá? E, porra, bati minha meta, porra, a minha meta era 100 reais, eu fiz 170, fiz 150, fiz 130. O que é que você vai fazer? Pô, passei, eu passo da meta, certo? Olha só, uma dica muito, muito importante, muito bacana pra você fazer. Você vai pegar esses 30 reais, esses 40 reais que passou da tua meta. Se você ia ter 30, você vai pegar só 30 reais e vai fazer as tuas apostas. Vai fazer uma gestão pra aqueles 30 reais, só com os 30 reais. E esses 30 reais vai ser o teu stop loss também, tá? Então, o teu stop green vai fazer mais uma meta, vai fazer desses 30, 100 reais. Muitos alunos fazem isso, tá? Passou da meta, por exemplo, passou 40, 50 reais da meta, usa esses 50 reais pra transformar na tua segunda meta desse dia, beleza? Sendo que nunca deve perder esse, nunca deve perder um valor a mais do que essa gordura que você começou a operar, ok? Então, regra principal. Você fez 150 no dia, a tua meta é 100 reais, por exemplo, você vai usar só 50 pra fazer as tuas operações. Se você perder os 50, acabou o dia pra você, sendo que você já bateu a meta antes, ok? Não vai expor seu capital, não vai expor o teu lucro, principalmente, tá bom? E você sai do dia com a tua meta batida, tá? E correndo risco ainda, muito bom, de bater uma segunda meta do dia, tá bom? Então, faça isso, tá bom? Não esquece que isso é bastante importante, ok? Então, era isso, pessoal, eu queria falar pra vocês, tá bom? Essa resenha acaba aqui, mas ela continua com vocês nos comentários, tá bom? Então, comenta aqui, tá? O que é que você quer pra um próximo vídeo, tá bom? Comenta o que você achou também, tá bom? E se você quiser ter acesso, novamente, ao nosso link do Grupo Free, vou deixar aqui na descrição, ao nosso curso, que tá muito fera, o curso tá muito completo, galera. Vai ter atualizações, vai ter muita coisa boa lá também, tá bom? E era isso, pessoal.